Fala, galera! Tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve e vim trazer aqui os resultados entre Francisco Trinaldo Massaranduba e Manzlin Salikov. Uma luta muito dura. Já tinha avisado aqui que essa seria realmente pedreira e assim foi. Os dois têm a mão muito pesada. Salikov também aguentou bastante os golpes do Massaranduba. Massaranduba, logo no primeiro round, tomou um knockdown, mas logo se recuperou. É impressionante a garra, o coração do Massaranduba e também a idade, né? Porque com 42 anos ele tá pau a pau com os caras assim super em alto nível. É realmente algo que é de tirar o chapéu porque o Massaranduba, por mais que ele não tenha saído com a vitória, ele mostrou que garra e coração não faltam e mão dura também. Fez um belo de um estrago no Salikov. Teve ali um momento que ele colocou o dedo nos olhos do adversário, colocou o dedo nos olhos do Russo. Não foi intencional, claro. Massaranduba logo pediu desculpas. E aí foi um momento tenso, né? Porque a gente achava que a luta fosse acabar por ali mesmo, assim como acabou a luta do Aluno Ghet. Mas o Russo quis voltar e terminar os 3 rounds. Então uma luta realmente foi dura, mas dá pra ver que o Massaranduba também pode fazer ótimas lutas aí nessa categoria. Ele tá subindo de peso, né? Ele teve alguns probleminhas de corte de peso na categoria de baixo. Vinha com 3 histórias consecutivas. Infelizmente foi parado pelo Salikov, mas também um adversário super duro. Já enfrentou também Eliseu Capoeira. Então o Russo é de tirar o chapéu também, porque foi super guerreiro, super coração. Ali mesmo não enxergando direito, ele conseguiu continuar a luta. Luta boa e teremos mais vídeos aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Comente aí se você gostou dessa luta do Massaranduba. Só não gostei mais porque ele saiu com a derrota, mas mesmo assim Massar é coração demais. Falou!